O segundo, HE nele, tá um pouquinho surdo, vamos abrindo de dois, o Fang tá ali, já vai o Fang, é só o JT, ele é uma máquina de queota, ó, queota, queota, meu Deus, que isso, beleza, meu Deus, meu Deus, tigrão, meu Deus, que boca é essa, velho, vamos, vamos, dois a dez, meu Deus, meu Deus, Máquina de queota, o Gabi acertou o tiro ainda, velho,